Bom dia a todos, eu sou a Fernanda Correa Garcia, sou técnica em assuntos educacionais aqui do campus Tubarão, também membro do GTEC, que é o grupo de pesquisas e evasão escolar e tecnologias educacionais. Então, nós estamos hoje aqui para apresentar, né, um projeto, um seminário de debates e palestras sobre permanência e êxito na educação em tempo de pandemia. Quero fazer uma ressalva que, devido à logística, nós não conseguimos intérprete de Libras, porém, esse conteúdo estará disponível posteriormente no YouTube, então o pessoal pode acessar também com legendas. Quero fazer as saudações iniciais às nossas participantes da roda de conversa de hoje, demais membros do GTEC, comunidade do IFSC e demais instituições que nos ouvem, que nos assistem, né, enfim. Então, esse seminário, né, ele visa discutir com pesquisadores de diversos campos do IFSC e de outras instituições, os desafios enfrentados pelas escolas e pela rede EPT, né, com a pandemia do novo coronavírus, com foco nas questões relacionadas à permanência e ao êxito dos nossos estudantes. Então, vão ser três lives, hoje é a nossa primeira live, a próxima será no dia 3 de julho, também temos no dia 10 de julho, também a sexta-feira, nesse mesmo horário, às 15 horas. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o GTEC, sobre o nosso grupo de pesquisa. Então, é um grupo de pesquisas em evasão e tecnologias educacionais, com foco nessas duas vertentes. Temos os seguintes integrantes, Alexandra Joelma Zanin, do IFSC e Joinville, Carlos Daniel Fugi, do IFSC e Florianópolis, eu, Fernanda Correa Garcia, do IFSC e Tubarão, Marcos Luiz Grãos, do IFSC e São José, Mari Silvia, dos Santos, do Campus Criciúma, Sandra Lopes Guimarães, da Reitoria, e Sérgio Silveira, do Campus Criciúma. Então, um breve histórico aí, do grupo de pesquisa, né, ele surgiu como um núcleo de pesquisas. Então, que buscava, né, visar ações, projetos relacionados, primeiramente surgiu o projeto de egressos, né, trabalhar com as questões dos egressos dos cursos, né, do Campus Criciúma, esse núcleo surgiu no Campus Criciúma. Hoje já é intercampos, né, mas iniciou com os membros do Campus Criciúma. Também com esse projeto Portas Abertas, que é um projeto em que as escolas do ensino fundamental de Criciúma visitam o Campus, após o grupo aplica questionários para verificar esse perfil dos visitantes, né, potenciais alunos, enfim. Então, ele era um núcleo de pesquisas, e quando nasceu o plano de permanecer êxito do IFSC, né, que surgiram as comissões locais de permanecer êxito, esse núcleo viu sua configuração para grupo de pesquisa, né, então se formalizou junto à CAPES, né, então surgiu o nosso grupo de pesquisa, porque as comissões locais já tinham membros fixos, né, a gente sabe que as comissões locais de permanecer êxito, os integrantes são o DEP, coordenadores de pesquisa, distensão, né, os coordenadores de curso, então, era mais configuração de grupo de pesquisa, então, portanto, ele foi oficialmente, né, ele se tornou grupo de pesquisa a partir do ano passado, certo? Junto à CAPES. Lembrando que também nós temos parcerias com outros campos que não possuem membros ainda no grupo de pesquisa, mas, por exemplo, Campos São Miguel do Oeste, a gente troca informações, né, materiais para reflexões, para os projetos também. Então, sobre algumas, né, o que que é o GTEC? Ele se configura com um grupo de pesquisa multicamp do IFSC, portanto, tem membros de vários campos, articulando a pesquisa, o ensino e a extensão, contribuindo para a institucionalização da pesquisa no campo da tecnologia educacional e da permanência e êxito, com essas duas vertentes, como eu já falei, a afirmação da extensão e a contribuição à sua curricularização, a promoção de espaços de investigação, reflexão e interação com a comunidade, com encontros entre egresses, egressantes do IFSC Criciúma, inicialmente, né, como eu falei, mas podemos provar em outros campos, a promoção de eventos científicos, como colóquios, de evasão escolar, O GTEC ainda se caracteriza, ainda, como um fértil espaço de produção científica e divulgação dos seus trabalhos, tendo participação de eventos internos ao IFSC, como o CP, CIC-T-Sul, participando em eventos regionais no âmbito da EPT, como o CEURS, workshop, sobre evasão realizado pelo IFC, né, o IFSC também realizou, o Ser Negra, promovido pelo IFSC em 2017, participação em distintos eventos nacionais e também internacionais, né. Sobre os projetos, né, desenvolvidos, então, temos o projeto de egressos, né, para a questão de aproximar os egressos, né, com os campos, projeto de egressantes também, e também metodologia de análise de dados, né, como eu falei antes, temos parcerias com os campos, com as trocas de informações, e também buscando essa metodologia de melhor analisar, né, as questões de evasão nos campos. Sobre os eventos realizados, né. O encontro dos egressantes e egressantes dos cursos do IFSC e Cilma, foram, já foram realizados, também colóquios de pesquisa e evasão escolar, foram dois eventos realizados também pelo grupo. Seguem algumas fotos, né, na sequência, sobre o primeiro encontro dos egressos dos cursos do IFSC e Cilma, por exemplo. Tivemos o segundo encontro dos egressos também. E o primeiro colóquio de pesquisa em evasão escolar, que ocorreu o ano passado. Mais algumas fotos dos nossos eventos. Seguem alguns eventos que tivemos participação, tanto em apresentações de projetos, né, como seminários, né, pelas imagens de CPI, CITSU. E os nossos projetos e eventos atuais, né, que estamos trabalhando. Projetos de edital universal de pesquisa 2020, temos o seguinte foco, né, nas perspectivas de sentes capazes de contribuir com a permanência e êxito. Projeto bem bacana também, com as questões de contribuições, né, para a permanência e êxito. E esse seminário virtual, que é o nosso projeto atual, permanece êxito na educação em tempos de pandemia. E também buscamos, né, a continuidade dos projetos relacionados, né, de relacionamento com os egressos, né, como o quarto encontro dos egressantes e egressos do Canto Criciúma, que pretendemos em breve, né, lançar. Segue o contato do grupo, para quem quiser conhecer melhor o grupo, e obter mais informações. Então, vamos falar um pouquinho da live de hoje, né. O tema principal da live de hoje, que seria a primeira da sequência das três lives que vão ocorrer, seria como as coordenadorias pedagógicas estão acompanhando a permanência escolar dos alunos durante a pandemia. Então, o objetivo dessa nossa conversa de hoje é compartilhar experiências das coordenadorias pedagógicas, né, relação ao acompanhamento, ações, né, de apoio à permanência escolar durante o período de distanciamento social e educacional. que tanto está mudando os nossos conceitos enquanto educadores, enfim, e segue como um desafio, né, tanto para nós, que somos trabalhadores da EPT, como para os nossos estudantes. Então, eu vou explicar um pouquinho como vai ser a logística da live de hoje. Então, cada participante, desde já, novamente agradecer, né, a disponibilidade das três servidoras, né, estar participando dessa live de hoje e compartilhar suas experiências. Então, a logística será, cada participante terá 30 minutos, né, para a sua exposição das ações, né, ou experiências. E um segundo bloco, né, depois das três participantes, né, expuserem suas experiências, nós teremos 20 minutos para questionamentos. Então, vocês podem colocar os questionamentos diretamente no Facebook. E nós vamos priorizar por ordem, né, temos 20 minutos somente, então, no máximo, quatro a cinco questionamentos. Vamos falar um pouquinho das nossas participantes de hoje. Seria uma Fernanda de Chessen, do campus Joinville. Ela possui graduação em pedagogia com habilitação em educação infantil pela Universidade do Estado de Santa Catarina, é o DESC, mestrada em educação pela Univille, e atua como pedagoga no campus Joinville. Temos a Priscila Nunes, do campus Urupema. Ela possui graduação em pedagogia pelo Centro de Ensino Superior de Maringá. Atualmente é pedagoga, atuou também no ensino fundamental como docente na rede municipal. E, posteriormente, a partir do dia 1º de julho, ele irá assumir a coordenação pedagógica. Pélis Cristina Zirmermann, possui graduação em pedagogia, supervisão escolar pela Associação Catarinense de Ensino, mestrado em educação pela faculdade estadual de filosofia, ciências e letras de Cornélio Procópio, especialização em psicopedagogia e gestão escolar, supervisora educacional, orientadora pedagógica e docente. Também é pedagoga e supervisora de ensino no campus Jaraguá do Sul. Eu passo a palavra agora, para a nossa participante da roda de conversa, Fernanda Crescese. Boa tarde, pessoal. É um prazer, né, poder estar participando, né, de uma atividade como essa. Gostaria de parabenizar também o GTEC pela iniciativa. Eu acho que a gente precisa de espaços como esse para compartilhar o nosso trabalho e para também discutir essas temáticas que são tão importantes. Hoje eu venho não representando só a minha fala, eu venho representando a coordenadoria pedagógica, então, do Campo Joinville. São práticas que a gente vem atuando como equipe. Então, eu vou falar um pouquinho mais profundamente sobre um trabalho que a gente veio fazendo, né, sobre um projeto aí que a gente veio fazendo agora durante o isolamento social. Porque quando a gente iniciou, né, essas atividades não presenciais, quando a gente começou o isolamento social, a gente observou, assim, que em termos qualitativos, o nosso trabalho da coordenadoria pedagógica, ele se viu muito prejudicado, né. Então, aquele acompanhamento que até então a gente fazia, de atendimento ao aluno, de chamar aluno, de conversar com os pais, né, aquele envolvimento todo que a gente tinha, aquela proximidade, deixou de existir de uma hora para a outra. Então, quando a gente se afasta, né, desse ensino presencial, a gente também tomou uns usos. Ainda mais que, enquanto coordenadoria pedagógica, isso fica mais difícil ainda, porque nós não temos um perfil apropriado no CIGAR que permitisse a gente realizar um acompanhamento mais qualitativo, né. A gente não consegue acompanhar e verificar se o aluno passa a sessão das atividades, se ele não está, como que isso está acontecendo. Então, hoje, o acompanhamento, né, durante as atividades não presenciais, ele basicamente, ele vai se restringir quase que completo pelos, por e-mail. Então, a gente aguarda os professores para que eles nos digam, os alunos, que precisa algum tipo ali de encaminhamento, que a gente precisa entrar em contato, mas esse contato com o aluno também fica bem dificitário, porque a gente também vai se comunicar com esse aluno por e-mail. A gente tem experienciado isso, a gente tem enviado esses e-mails, mas nós temos uma baixa resposta dos alunos, né. Nem todos respondem, ou o endereço do e-mail está desatualizado. Então, a gente acaba tendo um problema bem grande aí. Então, eu acho que nós precisamos no WhatsApp pessoal, nos casos que a gente entende que são mais críticos, que a gente precisa ter um contato, que a gente não tem como deixar, né, até porque tem uma questão legal de acompanhamento nosso, mas aí a gente tem uma invasão do nosso espaço pessoal também, né, então é complicado também. Na instituição, nós já fizemos uma discussão, né, junto com a direção sobre a possibilidade de um celular institucional, mas a gente ainda está na discussão, porque esse celular também, ele acabaria ficando na responsabilidade de apenas um servidor, e a gente também se preocupa com a sobrecarga de trabalho a esse profissional. Então, diante de tudo isso, dessa dificuldade de acompanhamento da permanência dos estudantes, né, nesse momento de isolamento social, logo lá no início das atividades não presenciais, a gente ficou pensando o que a gente poderia fazer, né, para minimamente a gente conseguir acompanhar ou ter uma ideia de como que os estudantes estavam se organizando, como que eles estavam acompanhando essas atividades. E foi aí que surge a ideia de fazer uma pesquisa, com os alunos, né, para a gente tentar verificar como que estava o acesso dele às atividades não presenciais, para compreender essa dinâmica de acesso, avaliar o acesso como estava sendo, a realidade de estudo, identificar as dificuldades, identificar também questões financeiras durante esse período de acompanhamento social, que muitas vezes podem ter sido agravadas, e criar alternativas de comunicação com a coordenadoria pedagógica, que foi algo que a gente minimamente conseguiu fazer, conseguiu identificar alguns alunos na pesquisa, para poder entrar em contato também. Então, essa pesquisa, ela surge para isso, para a gente identificar, para a gente ter um panorama, com o objetivo de a gente ter um planejamento de ações futuras, né, de a gente conseguir se planejar também, e entender um pouquinho nessa realidade. Então, essa pesquisa, nós realizamos mais ou menos uns 20 dias depois do início do isolamento, foi ali entre o dia 7 a 22 de abril, que a gente aplicou com os estudantes, né, a gente aplicou em todos os cursos do Campo de Jair Milhas, desde o técnico até o superior, a gente elaborou, então, um questionário eletrônico no Google Docs, com 25 questões, entre abertas e fechadas, com dados objetivos, como curso, módulo, né, e também dados objetivos, porque a gente também queria saber quais eram as dificuldades, os sentimentos vivenciados dos estudantes. A gente teve, dos 1.500 alunos matriculados, nós tivemos 501 respostas, a gente teve um terço, né, dos estudantes que acabaram respondendo essa pesquisa. A gente divulgou amplamente, né, mas a gente sabe que não chegou para todo mundo também. A maior participação, ela ocorreu em alguns cursos, né, como o de enfermagem, que a gente teve uma, um percentual de respostas bem alto, e também nos cursos técnicos integrados. Mas a gente teve também baixa participação nos cursos concomitantes, né, que pouquíssimos alunos responderam. A gente teve um módulo que a gente não teve nenhuma resposta, né. E por isso que a gente entende que com essa pesquisa, a gente não atingiu a totalidade dos alunos, a gente ficou com quase mil alunos, né, que acabaram não participando, e que provavelmente, né, a gente não pode afirmar isso, mas muitos deles podem não ter nenhum tipo de acesso, né, aos meios eletrônicos, aos meios digitais. Então, eles não foram contemplados com a pesquisa. Então, por isso que a gente, a todo momento, quando a gente passou a divulgar a pesquisa, a conversar sobre a pesquisa, sobre os resultados, a gente sempre falou da necessidade de comparar esses dados com outros estudos também, né, comparar com os números dos estudantes que vêm respondendo às atividades docentes, para a gente ter um panorama que fosse mais fidedigno mesmo, né, que a gente pudesse identificar de uma maneira mais correta como que estava se desenhando esse acesso dos estudantes às ANPs. Depois que a gente aplicou essa pesquisa, a gente escreveu um relatório, né, com algumas análises mais reflexivas, né, em relação a vários aspectos, como acesso ao processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente fez um relatório de aproximadamente 29 páginas. Esse relatório nós divulgamos com todos os servidores do campus Joinville. Eu acho que teve uma divulgação em outros grupos também, né, como de pedagogos. Eu acho que o pessoal aí também já teve acesso a esse documento. E, para além disso, a gente também fez, né, junto com a direção e junto com os coordenadores de curso, reuniões com todos os cursos para a gente poder falar um pouquinho dessa pesquisa e pensar em estratégias para melhorar um pouquinho, né, essa situação das ANPs. Eu vou confessar para vocês que essas reuniões, né, nem sempre elas tiveram, assim, um resultado que a gente esperava. A gente sempre projeta algo para além, né, a gente não teve todos os resultados que a gente queria. Mas eu acredito que elas foram muito válidas porque inicia uma reflexão, né, a gente para para pensar sobre. Isso é importante. Daqui duas semanas também, a gente vai fazer, também junto com a direção, junto com os coordenadores de curso, reuniões por módulos. Daí, sim, a gente vai conseguir, né, a gente pretende conseguir identificar todos os estudantes, né, quem está respondendo, quem não está minimamente, como está acontecendo a aprendizagem desses estudantes. Então, a gente vê que, com essa pesquisa, a gente conseguiu fazer reflexões importantes, não atingiu todos os objetivos que a gente queria no sentido de propor, às vezes, uma reflexão mais robusta. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que inicia uma reflexão, a gente para para pensar e isso sempre é importante. Eu vou falar um pouquinho agora sobre os dados, né, que talvez seja uma realidade dos outros campos também, né, sobre os dados dessa pesquisa. Claro que eu vou falar de uma maneira, assim, não tão aprofundada, porque é muita coisa, também a gente não tem todo esse tempo, mas só para situá-los mais ou menos de como foram as respostas desses estudantes e para também fomentar um pouquinho a discussão depois, né. Então, sobre o acesso dos estudantes em relação a essa pesquisa, nós identificamos desses estudantes que responderam, sempre lembrando que são 500, mais de 90% diz que sim, olha, eu estou conseguindo acessar os materiais, eu estou conseguindo ter acesso. Mas a gente verificou que esse acesso não é tudo aquilo, né. Por quê? Porque tem alunos que não têm um computador adequado, ou que precisam dividir equipamentos, ou que utilizam apenas o aparelho celular, né. Então, a gente tem um número grande de estudantes que dizem, olha, eu só consigo acessar pelo celular, não consigo acessar por outro lugar, né. E também, um número ainda maior de estudantes que utilizam a internet móvel, 3G e 4G. A gente sabe que o celular vai ter uma série de problemas, eles não vão conseguir anexar arquivos, baixar, baixar documentos, enfim, isso acaba prejudicando o processo de ensino-aprendizagem deles. Então, a gente evidenciou nesse estudo que é uma realidade bem diversa, né. Tem alunos que têm uma condição bem adequada para estudar, mas tem aqueles que não têm. E lembrando que muitos não foram contemplados na pesquisa, então, essa realidade ela pode ser bem maior e pode ser muito mais preocupante. A gente está... Oi? A gente sabe que essa heterogeneidade, né, ela se faz presente na educação, só que a gente vê que isso está bem intensificado agora, né, essa desigualdade ela parece bem forte nessa questão dos acessos e isso pode ser um fator excludente, né, e se a gente for pensar que a gente tem alunos com dificuldades de aprendizagem, com transtorno de déficit de atenção, o público-alvo da educação especial e os vulneráveis sociais, isso pode ser ainda mais excludente ainda, né, a gente tem até em relação aos vulneráveis sociais uma normativa do auxílio internet, né, mas a gente vê que por mais que se tenha uma boa intenção com essa normativa, ainda assim ela acaba sendo excludente porque, por exemplo, quem não tem IVS não pode acessar ou quem tem uma internet, por exemplo, uma internet móvel, 3G, 4G, já tem algum tipo de internet, então também não pode acessar, né, então acaba sendo um fator excludente também, né, isso tudo exige que a gente pense em estratégias, né, de como trabalhar com essa realidade, e é um desafio para a gente enquanto coordenadoria pedagógica e um desafio para os docentes também. Em relação ao processo de ensino-aprendizagem, em que foi outra categoria de análise da nossa pesquisa, a gente também questionou os alunos como que estava se dando esse processo interativo com os docentes, se estava tudo certo, se eles estavam conseguindo se comunicar. Esse item foi muito bem avaliado pelos alunos, os alunos eles reconhecem, né, e eles registraram muito isso na pesquisa, que eles percebem que os professores estão se dedicando muito às ANPs, eles percebem isso. É claro que existem problemas de comunicação, de comunicação, de comunicação, de comunicação, de confusos, e tudo mais, isso também acaba em relação a realização das atividades, um pouquinho mais da notada em relação ao que está conseguindo realizar as atividades. Mas a gente também vai ter um número grande de estudantes, e se a gente for olhar a pesquisa, em todas as turmas, eu acho que em todos os módulos, eu não vou me recordar assim de cabeça, mas em todos os módulos e todos os cursos, a gente tem alunos que relataram algum tipo de dificuldade relacionado ao processo de ensino-aprendizagem. O que apareceu muito forte nessa pesquisa, como uma dificuldade, foi a necessidade de reorganização da rotina diária. A gente já está vendo isso também, a gente já teve, enquanto servidor, essa necessidade de reorganização da rotina. Então, isso também aparece na pesquisa com os alunos, nessa necessidade de reorganização da rotina diária, da dinâmica familiar, e também disso tudo. Isso fica muito forte nas falas do ensino superior, que são estudantes trabalhadores, e alunos do período noturno também. Isso também está mais em termos de matemática, porque, por exemplo, os alunos técnicos concomitantes, esses alunos, eles têm uma reorganização de uma rotina de estudos ainda maior, né, porque além de dar conta das ANPs do IFES, que eles precisam provavelmente dar conta das ANPs do ensino médio, né, que eles fazem em outras escolas. a gente na pesquisa sinalizou muito isso no nosso relatório, falou também, né, que isso não é restrito somente aos estudantes trabalhadores, isso também é uma realidade dos estudantes ali do ensino médio, e isso foi sendo confirmado ao longo do tempo, né, porque nos nossos atendimentos, a gente já viu, assim, alguns estudantes que hoje têm muita dificuldade para conseguir acompanhar as aulas porque tiveram que assumir tarefas que até então não faziam, né, a gente tem estudante que acaba assumindo o cuidado dos irmãos, porque esses irmãos também não estão na escola, então isso acaba sendo um dificultador bem grande para conseguir acompanhar as ANPs. Além dessa dificuldade que apareceu muito forte, a gente vai ter outras, né, como a dificuldade de entender os conteúdos, né, principalmente os conteúdos novos, das áreas desatas, dificuldade para relacionar a teoria e prática, muitas vezes excesso de atividades, datas próximas para entrega de trabalhos, ou limitação na utilização de recursos didáticos pelos docentes, né, então, muita utilização de slides, textos, em detrimento de videoaulas, que na visão dos alunos são mais exitosas, né, eles compreendem melhor, só que a gente sabe que professor também é muito mais trabalhoso fazer uma videoaula, a gente compreende isso também, e problemas mais e cunho pessoal, né, que é organização do tempo, disciplina, iniciativa, motivação, foco, motivação. A gente entende, né, enquanto coordenadoria pedagógica, a gente já fez várias discussões em relação às ANPs, em relação às ANPs, e a gente entende que trata-se, sim, de um momento que é diferente, que é excepcional, a gente nunca tinha passado por isso, a gente se vê nessa necessidade de criar alternativas mesmo para trabalhar, né, nesse momento. Então, todo momento quando a gente fez as reuniões, quando a gente fez essa pesquisa, e quando a gente produziu esse relatório, a gente sempre procurou evidenciar também que essas dificuldades, elas não têm um culpado, né, a gente não, por isso a gente sempre diz assim, a gente não pretende culpar o professor, né, porque a gente sabe que também foi um momento difícil, professor, é um momento difícil de adaptação também, né, para todo mundo, né, e quando a gente faz esse relatório, a gente busca exatamente isso, possibilitar uma reflexão para a gente poder pensar o que que a gente pode fazer para minimizar um pouquinho esses impactos negativos, né, então nessas reuniões que a gente fez com os docentes e com a coordenação do curso, a gente sempre falou, em algumas ações que poderiam minimizar, que poderiam garantir aí algo, algo mais adequado às NPs, como o planejamento coletivo, a integração das disciplinas, né, atualização dos planos de ensino, né, que isso não tem como a gente reproduzir aquilo que reproduzia no presencial agora, e essa utilização de ferramentas didáticas variadas, né, como por exemplo, como por exemplo as videoaulas, que ajudam bastante, mas que a gente sabe que é muito trabalhosa para os professores também, além desse contato frequente com os estudantes, até hoje a gente teve uma reunião com os adolescentes do oitavo módulo, e a gente vê como que é importante esse contato, né, com eles, de saber, de se colocar no lugar do outro, de explicar o que está acontecendo, então esse contato frequente, ele é muito importante também. Outro ponto que a gente discutiu no relatório como categoria, foram sobre sentimentos vivenciados, então desde o ano passado a gente já identificava que nós tínhamos um problema bem sério em relação a questões relacionadas à saúde mental no nosso campus, a gente se viu assim, numa demanda cada vez mais alta, né, e a gente tendo que lidar com isso, agora a gente está com a perspectiva de ter um psicólogo, né, a gente está com a edital de remoção aberto, mas até então a gente não tinha, então isso para a gente era um pouco difícil. E a gente ficou preocupado agora nessa pesquisa em saber assim, olha, como que vocês estão se sentindo, né, porque a gente sabe que a pandemia acaba trazendo uma série de sentimentos que muitas vezes não são legais, né, então a gente perguntou, olha, como que vocês estão se sentindo agora em relação às MPs, em relação a tudo isso? A gente tem um resultado positivo em parte, né, mais da metade dos estudantes relatou que tem sentimentos positivos em relação às ANPs, porque eles veem como uma oportunidade, né, uma alternativa para não parar tudo, né, para ocupar o tempo, para continuar o semestre, né, então mais da metade dos alunos respondeu isso. Mas a gente também vai ter um público grande, 213 estudantes que relataram alguma questão, uma questão emocional, né, que pode prejudicar o processo de ensino-aprendizagem. Se a gente for olhar o relatório com mais profundidade, a gente vai ver que em todos os cursos, em todos os módulos, a gente vai ter um estudante com essa característica. Então, eles citaram a questão da frustração, do desânimo, da sensação de sobrecarga, da desmotivação, da ansiedade, do cansaço, do estresse, né, como questões que estão atrapalhando. Nós sabemos que na nossa retomada, a gente vai ter um aumento dessa demanda, né, relacionada à saúde mental, às questões emocionais, mas a gente destaca que não só para os estudantes, né, a gente destaca que como um todo, porque a gente como servidor, a gente também se vê muitas vezes nesse cansaço, nessa ansiedade, né, porque é diferente, a gente sabe que é diferente e saber lidar com tudo isso às vezes é complicado, né, então, a gente sabe que a gente vai ter aí um trabalho bem grande na nossa retomada, agora com o psicólogo, né, a gente espera, claro que a gente não vai jogar no colo do psicólogo todas essas questões, porque a gente sabe que esse é um trabalho coletivo, né, mas já vai nos auxiliar muito. Outra questão que a gente abordou também foi a questão da vulnerabilidade social, né, nessa pesquisa, é, apenas 13% respondeu que não tem uma renda fixa, né, mas como a gente não teve um percentual muito grande de estudantes que responderam, né, só foram 501, a gente pode sentir, né, a gente pode deduzir que a gente pode ter um percentual bem maior que está passando por alguma dificuldade financeira. Outro dado que acaba corroborando com isso é o fato que a maioria dos estudantes, 430, né, dessa pesquisa, 85% desses alunos não conhecem o Cadio Único, né, que é um cadastro que dá acesso a uma série de benefícios e auxílios do governo federal. Então, a gente pode pensar, sim, que a gente, então, quem respondeu essa pesquisa, talvez, é porque não tem tanta dificuldade de acesso e talvez esses estudantes em vulnerabilidade social a gente não conseguiu atingir. Então, será que a gente não está fortalecendo, a gente começou a pensar, será que a gente também não está fortalecendo um processo de exclusão desse público no seu próprio direito à educação de qualidade? E a gente sinalizou muito nessa pesquisa, e a gente vem sinalizando nas reuniões que a gente faz da necessidade da instituição ter um olhar para esses alunos em vulnerabilidade social e que isso é extremamente importante, né. Até agora, a gente está com outro projeto, né, das nossas assistentes sociais, a gente está rodando agora um outro questionário sobre as questões sociais, mais especificamente, porque a gente observou que a gente deixou muita coisa de fora, então está rodando esse outro questionário para a gente também planejar ações futuras, né. Então, eu já estou terminando, tá, estou na última, na última parte, agora, para finalizar mesmo. Então, assim, a gente, enquanto coordenadoria pedagógica, como eu já falei lá no início, a gente compreende que as ANPs talvez hoje sejam, né, uma das únicas alternativas de aprendizagem, né, a gente compreende isso, mas a gente também compreende que em termos qualitativos não tem como a gente dizer que está tudo certo, né, a gente sabe que o ensino de alguma forma ele está prejudicado, não é a mesma coisa. A interação pelas mídias sociais que são potencializadas, né, nesse período, a gente sabe que elas não substituem a interação social com os colegas de turma, com os professores, conosco também da coordenadoria pedagógica, isso é muito diferente, então, se a gente começar a pensar no aluno, né, nessa tentativa dele tentar aprender de certo modo, é solitariamente, né, isso pode ser um grande fator de desmotivação, isso também pode promover o abandono escolar, né, pode ser um fator que possa contribuir. Enquanto coordenadoria pedagógica, nós sabemos que teremos muitos desafios, né, agora já, durante ainda as ANPs e também no nosso retorno, né, com o replanejamento de grande parte dos conteúdos, mesmo para aqueles alunos que tiveram um acesso ativo, que conseguiram participar, mas também para aqueles alunos que tiveram dificuldades e que não conseguiram, né, a gente vai ter que pensar em planos de estudo diferenciados, então a gente sabe que, por mais que a gente quer, a gente quer que volte o ensino presidencial, a gente quer isso, mas a gente sabe que vai ter um desafio imenso aí pela nossa frente, quanto mais a gente tiver organizado, mais fácil será, né, a gente também vai ter, como eu já falei antes, que prestar muita atenção a essas questões emocionais, né, que elas vão afligir tanto os estudantes quanto os servidores, né, as consequências nesse período de isolamento social, provavelmente elas vão aparecer, mas a gente pensa, e por isso que eu digo que esses espaços, eles são importantes, porque é preciso que a gente pense coletivamente ações, é preciso que a gente reflita, né, é só assim que a gente vai conseguir atender essas especificidades do processo do ensino aprendizagem, né, e para que, assim, que seja um processo mais leve, né, que a gente não tenha uma sobrecarga tão grande de trabalho, a gente sabe que vai ter, mas para que isso não seja tão pesado, e também a gente pensar em estratégias, em ações, e que a gente não acabe estimulando esse abandono escolar, né, que a gente consiga refletir sobre isso, e eu acho que é isso, é pensar coletivamente para a gente conseguir ter um ganho legal aí com as ANPs também, né. A minha fala curia é essa, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, parabenizo mais uma vez a equipe pela, por esse projeto, né, que eu acho que é bem importante. Bom, posso começar então? Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Kelly, coordenadora pedagógica, coordenadora não, trabalho na coordenadoria pedagógica do Campo Jaraguá do Sul, hoje estou representando aqui o meu grupo, né, o grupo da coordenadoria pedagógica de Jaraguá do Sul Centro, atualmente eu estou no DAE, mas não deixei a coordenadoria, não deixei de atuar na coordenadoria pedagógica, era coordenadora até abril, hoje é a Juliana, que assumiu a nossa psicóloga, fazendo excelente trabalho também, com vários desafios que tem agora, nesse momento, né, em frente a essa crise que nós estamos passando. Antes de iniciar minha fala e falar sobre as nossas ações no Campo Jaraguá do Sul, eu gostaria de fazer um resgate um pouquinho sobre o acesso, a permanência, o êxito, que é algo que a gente fica lutando desde que temos essa, a questão da entrada dos nossos estudantes na escola, no campus, né, então, se a gente buscar e resgatar as questões relacionadas ao Plano Nacional de Educação, por exemplo, né, que uma das metas é elevar a escolaridade aos estudantes, inclusive do ensino profissionalizante, nós temos um desafio muito grande, e esse desafio vai além, inclusive, da pandemia, né, então nós temos aí esse desafio de como colocar os nossos estudantes em sala de aula e ficar, fazer com que eles permaneçam e tenham êxito, né, na aprendizagem. E isso, IFSC, né, nós como rede atuamos diariamente com isso, sabemos disso, a gente sabe, né, o campus Jaraguá do Sul não é diferente, a gente, vários momentos, nós temos ações diárias em relação a isso, né, e vamos sempre trabalhando em conjunto. Uma das coisas, uma das características do nosso campus, né, do campus Jaraguá do Sul, é o trabalho que a gente faz de equipe, né, de grupo, então o nosso grupo hoje nós estamos em nove componentes, dez componentes, a Fernanda veio para nos ajudar agora também, a Fernanda veio do campus, do IFC Campos Araquari, e hoje a gente tem uma equipe grande até, né, perto de alguns campos que não tem essa equipe, a gente tem uma formação, mas foi fruto de muita luta, né, para a gente chegar hoje a esse, a fazer esse trabalho. Eu trabalho no campus Jaraguá do Sul, como coordenadoria pedagógica, nunca é sozinho, sempre é junto com os coordenadores acadêmicos, junto com os professores, né, nós sempre trabalhamos muito em equipe. No dia 16 de março, quando a gente soube, né, isso foi no dia 15, antes, no domingo, quando soubemos que não iria, que iria para as aulas, que, enfim, foi aquele movimento todo enorme que nós passamos naquele momento, né, dia 16 de março, quando a gente chegou no campus, o que vamos fazer? Nós fomos muito de discutir as questões ali, apagar incêndio, nesses momentos, né, que ações que nós vamos fazer? E aí o grupo, né, nós nos reunimos e não deu tempo para fechar nada, a gente saiu no dia 17, a partir dali não nos encontramos, ficamos uma semana sem, inclusive, saber como a gente ia agir, como nós, como coordenadoria pedagógica, poderíamos estar agindo. pensamos até, eu lembro que nós até conversamos que poderia ser uma coisa passageira, né, uma coisa, não, isso no final do mês a gente volta, então já resgatamos e estamos aí, né, entrando no quarto mês já de isolamento social e provavelmente nós vamos por um bom tempo, né, com as nossas ANPs. Então, algumas ações, a partir dali, uma semana depois o grupo se reuniu, nós como coordenadoria pedagógica, que isso é constante, nós fizemos reuniões toda semana, né, e a gente se reuniu para traçar algumas ações. Ações, inclusive, junto com os professores, porque eles também estavam bem perdidos, né, o ensino, nós estávamos passando por transição, inclusive, de gestão, como é que ia ficar, né, estamos ainda passando por essas transições e aí a gente começou a criar algumas ações, né, e dentro dessas ações a gente teve aí, né, o grupo ficou, primeiro pensar, vamos nos reunir e vamos traçar junto com o ensino, junto com os coordenadores de curso, trazê-los para perto, para que a gente possa estar fazendo um trabalho aí em conjunto, né, e aí a gente começou, aqui no campus a gente divide, o nosso trabalho é dividido por curso, então, cada pedagoga é orientada, trabalha com um curso, né, trabalha com um ou mais cursos e é a pedagoga responsável por aquele grupo e o grupo, né, psicóloga, assistente social, os técnicos e assuntos educacionais, né, que temos a Janete, a Gi, nesse momento, os atentos, o Anderson, né, e a Ana, que são os nossos, que nos acompanham com os nossos estudantes, né, enfim, nós temos todo o grupo e aí a gente sentou e discutimos como é que nós íamos fazer a partir de agora, já que nós temos a orientadora responsável, essa orientadora, então, entrou em contato, né, com os coordenadores e ali a gente começou a trabalhar, então, com reuniões, né, usando as ferramentas digitais, como a gente está usando agora e a gente começou a fazer, então, várias ações, dentre delas, a gente destaca algumas, né, que a gente fez, primeiro, nós somos, o grupo, né, sempre foi muito de conversar com os estudantes, então, assim, eu trabalho com o ensino médio, então, uma das, o que mais a gente faz é trabalhar com os pais dos estudantes, e aí a gente vê a necessidade de entrar em contato com esses, com esses pais, né, então, nós temos, a Fernanda até colocou ali que não, ainda não tem o telefone da coordenadoria pedagógica institucional, né, nós temos esse telefone, isso nos ajuda bastante, porque nós temos direto a fala com líderes de turma, com os estudantes, com os grupos que não têm isso, e temos também os pais, né, então, assim, quando é integrado é com os pais que a gente conversa, muitas vezes são com os pais, só relatando que o Campo Jaraguá do Sul tem uma diversidade grande de cursos, né, nós temos dois integrados de modelagem e química, temos a licenciatura em física, temos o PROEJA, temos os nossos cursos subsequentes, que é vestuário e têxtil, e temos o tecnólogo em moda, então, assim, é uma diversidade muito grande, e como atingir grupos, né, principalmente na, o PROEJA, porque o adolescente, ele, ele, ele consegue mexer na, na ferramenta, ele vai, ele busca, né, apesar que a gente sabe que tem aí uma quantidade de estudantes que não conseguem, que não tem computador ou que a internet é muito lenta, né, ou usa só o 3G, e realmente aqui na nossa região é bem complexo, né, a internet, enfim, temos também essa dificuldade, mas a gente estava preocupado com o adulto, e principalmente os cursos de primeira fase, né, que aí a questão da permanência é complexa, né, nós temos dois cursos superiores, que a maioria é SISU e veio, a maioria não, são do SISU, e a maioria veio de outros lados, né, então nós temos aí São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, estudantes que vieram estudar com a gente, e como resgatar estudantes e trazer de volta, né, então, em conjunto com os coordenadores, o curso de moda é um exemplo que em nenhum momento hesitou de chamar estudantes, então, o grupo todo se envolveu de professores junto com a coordenadora, junto com a orientadora, que é a Virginia, no momento, e toda a equipe nossa pedagógica, para fazer um trabalho de resgate com esses estudantes, né, porque aí a gente tem um problema sério, esses estudantes nem passaram, não foi nem homologado o PAEVs deles, assistência estudantil, então, eles não tinham nem como ficar na cidade e continuar com as suas atividades, então, muitos voltaram para casa, mas, assim, nós temos a feliz notícia que eles continuam com a gente, né, eles continuam, claro, preocupados, porque não sabem como é que vão ficar, como é que vai ficar a situação, né, todos nós estamos nessa situação, o curso de licenciatura em física que nós temos, ele suspendeu, né, então, foi suspenso o calendário, né, as aulas, as atividades, as atividades não presenciais, as NPs, e agora ele está retornando essa semana, né, o grupo resolveu voltar, por quê? Porque viu que talvez a gente ia demandar um tempo maior e aí resolveu voltar. Esse resgate do grupo, também é importante sacar que a gente entrou sempre em contato com esses estudantes, né, então, como é que a gente entra em contato com os nossos estudantes? WhatsApp, telefone, então, assim, eu vou, né, eu, como eu estou na gestão agora, eu consigo ir até o campus uma vez por semana, então, na medida do possível que é passado para nós, né, os professores passam, os estudantes que não estão participando, que não estão fazendo, nós já entramos em contato com os pais, né, e com os estudantes. No ensino subsequente é mais complexo, né, então, há professores que estão fazendo já as atividades, já, já, né, fazendo suas atividades e já entram em contato com esses estudantes, e, ou então, ele passa para nós esses contatos, né, então, assim, o contato telefônico ficou muito rápido para nós, ficou o WhatsApp, o que a gente usa mais, e aí, é claro, né, até a Fernanda colocou, a gente pode estar, a pessoa está responsável, deixando alguém, essa pessoa até está com uma carga, né, maior de trabalho. Realmente, a Janete está com o telefone e ela tem dias que ela comenta que é o dia todo só o telefone, né, que ela tem que responder. Então, assim, mas foram estratégias que a gente não quis perder, né, Então, o que que, as ações que mais a gente faz é esse contato, o professor tem as suas aulas, muitos dos nossos professores têm aulas simples, né, e aí, muitos de nós acompanham essas aulas, nós já tivemos, né, quando não sou eu, são as demais orientadoras, e a Ju, que é a nossa psicóloga, acompanha alguns momentos e os próprios professores pedem que nós acompanhamos para que a gente possa estar conversando com os estudantes. Outra ação que a gente também está fazendo é conversa com as turmas, então, os coordenadores, isso está sendo quase constante, gente, assim, cada 15 dias a gente vai conversando com as mesmas turmas, para não perder esse vínculo, para a gente não esquecer, eles não notaram que a gente esqueceu deles, né, porque esse contato de estar perto, a necessidade, eles têm essa necessidade de estar perto da gente. E aí a gente faz esse encontro também com as turmas, né, então, agora nós estamos pensando, estamos pensando, não, já está agendado para o dia 6 a 10 de julho a nossa reunião de avaliação, né, então nós vamos fazer, a coordenadoria pedagógica organizou esse momento para estar discutindo, vai ser um pré-conselho, nós vamos fazer um diagnóstico, relaboramos a nossa planilha de atividades que a gente costuma fazer nos nossos encontros presenciais, e ali a gente tentou resgatar o maior, o maior número de informações, né, para que a gente possa estar resgatando esse estudante que precisa, né, para ele não perder esse vínculo com a gente, porque vai ser muito fácil perder se a gente não buscar ele. E o que a gente notou que quando a gente faz esse trabalho de conversa com ele, essa permanência, esse estar com a gente é fundamental nesse momento, né, outra coisa que a gente outra coisa que a gente buscou como coordenadoria pedagógica foi as nossas rodas de conversa. Então, a nossa psicóloga, né, a Juliana, ela faz esse trabalho quase constante também, né, de trazer. No início eram poucas, poucos participantes, poucos estudantes que participavam, e hoje a gente já tem um número bem maior. Então, assim, essa busca, esse contato com eles, né, e ela deixa muito aberto, e nós também, como pedagogas, né, esse buscar, né, então, assim, o estudante está com alguma dificuldade, ou com uma ansiedade, o pai entra em contato, a mãe, a gente já busca com a Juliana essa possibilidade de atendimento, né, virtual que ela faz. É claro que não é, não é o presencial, tem toda também uma ética profissional que também não pode, né, mas ela, o que ela pode estar trabalhando com esse estudante também nos ajuda bastante. Outra coisa que a gente também está trazendo com eles, que a gente sente a necessidade, é estar perto do, 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 da ciência estudantil, né, e aí eu faço, né, eu fico preocupada, faço até uma crítica em relação ao nosso, ao, 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 ao instituto, né, a questão de como a gente, nós temos que discutir mais sobre assistência estudantil, principalmente, para esses estudantes que entraram agora, esse ano, que a gente não conseguiu homologar, né, então, assim, gente, né, o DAE, CEPROEM, temos que sentar e discutir essa, essa questão relacionada ao PAEVS, esses nossos estudantes, porque ali, realmente, vai ser, a evasão vai ser grande, né, se a gente não conseguir com que os nossos estudantes tenham um auxílio necessário, eles vão, eles vão para o mundo do trabalho, eles vão para o mercado mesmo de trabalho, eles vão buscar trabalho, eles vão sair, eles vão evadir, eu acho que aí a gente vai ter que pensar como é que a gente faz os resgates, principalmente das primeiras fases, né, PROEJA, a Fernanda também colocou do CADÚNICO, nossos estudantes também, muitos não têm acesso a essa informação, o que a gente pode passar, nós vamos passando para eles, mas as informações sempre, às vezes, ficam um pouco truncadas, né, usamos muito as mídias sociais também, né, para fazer toda uma divulgação, então, divulgação até de saudade que a gente está, divulgação de informações, né, o informativo semanal que a gente está fazendo com eles também, para que eles não fiquem na, somente na curiosidade ou na, no medo, porque a cada turma que eu converso, né, ontem eu tive até uma conversa com uma turma, o que eles colocam é assim, quando que vamos voltar? Mas é uma resposta que nós não temos, né, então, assim, ou deixá-los mais tranquilos possível é o nosso trabalho, né, o nosso, o nosso empenho. Reuniões com os cursos, né, diariamente, cada vez, a cada 15 dias ou a cada semana, cada curso está se reunindo e nós, a Pedagógica, nos reunimos juntos, né, então, ali a gente já faz o levantamento, é quase um diagnóstico constante que a gente tem e aí, de novo, eu coloco assim, a participação nossa com os coordenadores acadêmicos e com os professores tem que ser constante, né, a gente tem que, como equipe, pensar muito nessa, nessa dinâmica de estar junto com eles, né, Fernanda trouxe ali a questão, inclusive, da saúde mental dos nossos estudantes e eu coloco também dos nossos profissionais, né, porque nós estamos, nós temos que lidar com isso, como nós vamos lidar com essa, essa, essa falta, né, de estar próximo ao outro, né, outra questão que a gente também coloca, que a gente trabalha é a questão, estou acompanhando aqui também nas minhas folhinhas, eu sou ainda da folhinha, né, não consigo fazer ainda digital, mas eu vou na folhinha, né, uma das coisas que a gente consegue são as parcerias, inclusive, com o ensino e entre nós, nós somos muito parceiros, né, então, assim, para criar, por exemplo, uma planilha, então, todas nós nos envolvemos, né, eu não pude fazer agora, outra fez, e assim, a gente vai fazendo para que todas nós possamos estar juntos, então, assim, é uma das coisas que mais, das nossas ações que mais acertam são as nossas reuniões e dentro dessas reuniões a gente consegue criar várias ações para os nossos estudantes, e aí sim, né, a gente pensar na nossa permanência, né, os professores também, né, a gente tem que pensar um pouquinho, eu sou supervisor escolar, né, e me preocupa um pouquinho também como a gente vai passar uma energia positiva para os nossos professores, que eles estão à frente, né, do trabalho, e se eles lá nas aulas deles, né, não entrar em contato com os estudantes, não ter as suas aulas síncronas, mas não manter essas aulas, ou não enviar atividades, não ter nenhum contato, esse estudante, ele vai se evadir, então, assim, trabalharmos direto com esse professor é fundamental, e aí é papel nosso da coordenadoria pedagógica, vejo que é importante nós como pedagogas ou como grupo estar bem próximo a esses professores, né, e no todo, né, estar próximo, inclusive, da saúde mental deles, né, porque para eles também está puxados, eles saíram de uma realidade de quadro, de quadro, sala de aula, para aulas síncronas, né, e a gente sente falta disso, a gente sente falta de ver gente, de estar com gente, né, e a gente agora só consegue ver isso através da tela, e para os professores até, para eles se adaptarem nesse novo processo também, foi bem complexo, então, cuidar da saúde mental deles também é importante. Os recados que a gente passa também, eu acho que, né, depois do contato que a gente faz com os estudantes, a gente passa, deixa recadinho para eles, é importante que esses recados tenham, e trabalhar, né, dessa forma com eles, o Proeja, nos preocupa bastante, né, o Proeja, porque eles têm atividades, e eles não conseguem também fazer essas atividades somente online, né, até uma das nossas discussões é, é como trazer ações, né, que a gente traz muito a conversa com os nossos estudantes, são com os adultos, né, porque o adulto é fácil, é mais fácil evadir, o adolescente, claro, as fases finais, que são bem preocupadas, porque para eles, eles vão para, né, a gente faz um ano numa escola, numa educação, numa escola pública normal, e não fizemos o técnico, e vamos seguir adiante, então, assim, o como resgatar esse estudante é um desafio grande, né, e aí fica, né, a questão da, de novos modelos, né, e aí eu vejo que a pandemia, ela trouxe, né, ela nos trouxe aí, nos questiona os nossos modelos, os nossos antigos modelos de educação, de escola, de sociedade, né, porque mudou tudo, né, mudou para a família, né, a família hoje, ela está em casa, muitos conseguem acompanhar os nossos estudantes, muitos não conseguem acompanhar os nossos estudantes, como é que é essa rotina, home office dessa família, como é que é a rotina, inclusive da alimentação hoje, porque não se tinha esse, esse grupo em casa, né, era um grupo que estava, eu vejo os nossos estudantes, acredito que os demais campos também são assim, eles vivem o campus, eles estão dentro do campus, então, se eles chegam sete e meia da manhã na escola, eles vão até sete e meia da noite, então, assim, eles vivenciam isso muito, e agora eles estão dentro de casa, então, a família, a sociedade, ela também passou por mudança, né, essa rotina mudou, né, e aí veio também a questão das incertezas, né, quando vamos voltar ao normal, que normalidade é essa, que não temos mais essa normalidade, né, isso é importante a gente pensar, né, como é que nós vamos, a partir de agora, estar estabelecendo um novo, um novo ciclo de aprendizagem, e como também ações de permanência, de acesso, me preocupo também com o acesso, né, o acesso à permanência e o êxito do nosso estudante, né, porque o vírus não tem data, né, gente, a gente sabe que não vai ter data, que não tem data por enquanto, né, e nós, a coordenadoria pedagógica, aí, né, temos que nos adequar, né, adequar essa mudança, essa rotina, a esse novo olhar, né, esse retorno, como é que vai ser, né, nós estamos aí trabalhando com uma data já, dia 13 de agosto, se vai ser, como é que vai ser, que estratégias que nós vamos ter, vai ser um acesso, vai ser, vai ser um acesso diferenciado, vão ter aulas não presenciais, vão ter, continuando as ANPs, e ao mesmo tempo algum grupo lá dentro do campus, então, a gente vai ter que se adaptar também, né, e aí, como é que nós vamos nos adaptar, inclusive, a questão da permanência, e mais, do êxito, né, porque nós temos aí estudantes que não conseguiram acompanhar ainda, né, eu relatei várias ações, a Fernanda também, mas, assim, e aqueles que não conseguiram acompanhar? E aqueles, e nós temos essa realidade, gente, por mais Jaraguá do Sul é uma cidade, né, que tem um poder socioeconômico melhor, tem um índice, né, desenvolvimento humano bom, mas nós temos muitos estudantes que não têm acesso, não têm acesso ao computador, à internet, né, ah, mas nós temos também a internet, né, o auxílio emergencial à internet, mas o 3G, gente, é muito, as atividades eles não conseguem, as aulas síncronas eles não conseguem, muitas vezes, assistir, então como é que vai ser o resgate desse estudante, né, como é que nós vamos fazer que ele tenha êxito, porque ele vem para o Instituto com essa ideia, né, dele ter um êxito, então como é que nós vamos fazer essa, essa, essa mudança com ele, né, e aí vão vários desafios, e a coordenadoria pedagógica tem que estar ciente que esses modelos vão ser, vão acontecer, né, e eu acho que a palavra agora nossa de ordem é reinvenção, né, o que que nós vamos reinventar, né, então eu acredito que esse reinventar a cada dia, coisas diferentes, coisas novas, ações, estratégias, né, de como ter essa continuidade, de que o nosso estudante permaneça e tenha êxito, com qualidade, que ele goste de estar ali com a gente, e isso é um desafio grande para nós, esse reinventar, né, e aí eu queria terminar minha fala, né, com uma letra de uma música do Lulu Santos, que hoje de manhã eu estava até ouvindo, eu pensei, olha, é isso mesmo, né, porque nada do que foi será, de novo, do jeito que já foi o dia, né, tudo passa, tudo sempre passará. Obrigada, gente, sua disposição depois. Olá, então, eu sou a Priscila, pedagoga do campus Urupema, eu quero agradecer aqui a oportunidade de a gente estar aqui, debatendo, que eu acho que é muito importante, esse momento, né, eu ingressei na instituição, no concurso, no ano passado, assumi no dia 10 de janeiro, e entrei em exercício no dia 27, eu trabalhei presencialmente somente um mês e dez dias, ainda em período de adaptação, uma nova instituição, um novo cargo, né, porque anteriormente eu estava trabalhando como docente, e veio a pandemia, né, com a pandemia, a gente passou a enfrentar os desafios das ANPs, de criar vínculos com os estudantes, mesmo à distância, de ouvi-los, a partir das novas ferramentas, de ver quais as dificuldades que os discentes e também os docentes estavam enfrentando, percebemos que a busca pelo acolhimento cresceu, nesse período, os discentes já enfrentavam alguns problemas, e eles, todo momento, querem conversar, desabafar, e nesse momento começam a eclodir, assim, situações psicológicas importantes. Eles estão muito isolados, longe das rotinas, e o nosso esforço é para atender e ajudar todos da forma rápida e precisa, né. No nosso campus, a nossa equipe conta com dois assistentes de alunos, duas técnicas em assuntos educacionais, uma delas está atualmente como assessora da direção, comigo, como pedagoga, né, atuando nas questões relativas à aprendizagem, e a psicóloga para atendimento e bem-estar psicossocial. é, a coordenadora pedagógica do nosso campus atual é a Camila, a partir do dia 1º de julho eu assumo a coordenação, ela é a única que já faz algum tempo que está em Europema, acho que, se eu não me engano, oito anos, mas os demais são todos novos, os membros da equipe, né, eu e a Amanda iniciamos no início do ano, e ainda tivemos algum contato com os discentes, mas a psicóloga, a Maria Cláudia, e o assistente de alunos, o Everton, eles iniciaram o trabalho já no meio da pandemia, e, mesmo sendo uma equipe nova, assim, nós, juntos, estamos criando aí um bom trabalho, na minha opinião. Nós fazemos reuniões semanais pelo Meet, conversamos diariamente nos grupos de WhatsApp, e fomos construindo associações para nos aproximarmos, tanto dos alunos como dos professores. Inicialmente, assim, quando começou essa situação, a nossa primeira ação foi montar um vídeo da equipe, da coordenadoria, onde nós nos apresentamos, nos colocamos à disposição para ajudá-los, né, cada profissional dentro da sua área, né, nesse vídeo, devido ao cenário, que nós estávamos enfrentando da pandemia, nós disponibilizamos os nossos números de celular e WhatsApp particulares, posteriormente, foi criado um WhatsApp para a coordenadoria pedagógica, mas, nós começamos o trabalho com os nossos números de WhatsApp particulares, também os nossos e-mails institucionais, né, para que eles pudessem fazer contato conosco, né, então, começamos a receber as demandas e a respondê-las e fazer os encaminhamentos. Os docentes, também, nesse início, foram repassando para nós quais os alunos que não estavam entregando as atividades, não estavam acessando as aulas, né, que estavam mais distantes, com maior dificuldade, enfim, para que a gente pudesse fazer um atendimento individualizado, né. Como nós temos muitos estudantes que moram no interior, lá em Europema, a maior dificuldade que a gente encontra no nosso campus é realmente a falta de acesso à internet, né, a dificuldade de acessar os conteúdos. Nós tínhamos alguns alunos que eles não possuíam celular, computador, então, a coordenadoria pedagógica tentou fazer, facilitar o máximo possível, disponibilizar notebooks do campus para esses alunos, emprestar mesmo para alguns que a gente percebeu que não teria como mesmo eles continuarem com esse tipo de acesso, né, a gente conversou com os professores para que eles disponibilizassem material impresso, que foi também uma grande, um grande desafio, né, para alguns professores, para adequar ali aquele material impresso para o aluno, né, e nós fizemos também um documento norteador para os docentes, colocando essas dificuldades apontadas, né, e dando algumas sugestões também para criar conteúdo adequado para o consumo online, né, tentar fazer o material coeso, coerente, leve, né, incentivar essa interação entre os alunos, reforçar a importância de estar próximo deles, né, receber as atividades propostas pelo WhatsApp, e-mail, outras ferramentas, porque inicialmente nós tínhamos muitos alunos que relatavam dificuldades de acessar o CIGA, de colocar, postar materiais no CIGA, então a gente fez essa orientação para que os professores também recebessem as atividades por e-mail, por WhatsApp, por áudio, por vídeo, tentar receber as atividades de maneiras diversas, né, para facilitar para eles e tornar uma coisa também mais dinâmica, né. Nós incentivamos também os professores a gravar vídeos, áudios, né, explicando o conteúdo, a enxugar o conteúdo ao máximo, né, nas aulas online, tentar focar no que é realmente relevante, segmentar o conteúdo, né, para que esse conteúdo ajude a compreensão dos alunos não ser tão extenso, né, que eles possam fazer uma pausa durante os estudos, né, indicando filmes, livros, artigos, como material extra, né, propor atividades diferenciadas, de encanas, enfim, alguns professores utilizaram essas ferramentas e foram muito, muito positivas, né. Nos grupos de WhatsApp, nós também procuramos estipular um horário para atender os alunos, né, para não correr o risco de se sobrecarregar também, porque as dúvidas dos alunos não têm hora para aparecer, mas nós reeducamos e tentamos não responder dúvidas fora dos horários combinados, né. É importante também comunicar o óbvio, que a comunicação mediada pela tecnologia possui um ruído, né, perguntando sempre aos alunos o que desperta o interesse deles na aprendizagem, às vezes as estratégias de ensino que cabem numa turma não são efetivas para outra, promover momentos para além dos conteúdos de aula, possibilitando os estudantes falarem sobre como estão lidando com o processo de aprendizagem, né, nesse modelo de ANP. Eu e a psicóloga Maria Lúcia ainda elaboramos também um material orientador em PDF para os alunos, que foi disparado nos grupos de WhatsApp, dando orientações institucionais, dicas de organização de estudos, dicas de como não adoecer na pandemia. A Camila também organizou com o Pericles, nosso coordenador de gestão de pessoas, um outro vídeo. Ele compôs uma música falando da situação que estamos vivendo, gravou, todos os servidores do campus enviaram uma foto, uma mensagem, foi na paz com esse vídeo, até os nossos cachorros institucionais participaram do vídeo, porque muitos alunos falavam que estavam com saudade de tudo, inclusive dos cachorros, nós temos alguns cachorrinhos ali que pertencem ao campus, foram uma forma de estarmos presentes nesse momento. Por ser um campus menor, com menos alunos, foi possível também dividir a lista de contato dos alunos entre os integrantes da equipe, fizemos contato com cada aluno através do WhatsApp e também por ligação telefônica, fazendo uma pesquisa, perguntando sobre como eles estavam, como estavam enfrentando as dificuldades, o que estavam passando, como estava o acesso aos materiais, às aulas, os que estavam sentindo nesse momento e nos colocando à disposição, identificando demandas, fazendo os encaminhamentos, esse processo foi bem cansativo, mas foi de grande importância, tanto para nós, que identificamos diversas questões que fomos trabalhando, e para eles também, por se sentirem acolhidos pela equipe. Trabalhar em um campus pequeno proporciona a gente personalizar a identificação da necessidade, olhando cada aluno de acordo com a sua história, de acordo com as suas demandas, né? Paralelo a isso, as demandas da assistência estudantil não pararam de chegar, né? Com as dúvidas, receios dos alunos a respeito dos auxílios, e foi necessário o empenho de uma parte da equipe, principalmente a Camila e a Amanda nessas questões. Meu gato. Opa! Os processos de auxílio internet também demandaram uma dedicação maior por parte da equipe e permanentemente fazendo acompanhamentos editais e resultados associados à assistência estudantil, realizando divulgação dos discentes. Dois servidores do campus, o assistente administrativo ligado ao registro acadêmico Herbert e a nossa técnica em assuntos educacionais, a Lilian, eles organizaram um projeto chamado telas abertas, porque o atual cenário de isolamento social e a suspensão das atividades presenciais no campus pode haver sensação de distanciamento, de abandono da instituição em relação à comunidade local e aos próprios estudantes. Considerando o compromisso social do IFESC, da rede federal, a capacidade da instituição de produzir conhecimento científico, num contexto em que a questão adquirir centralidade da preservação de vidas e a importância para os estudantes de sentirem a presença da instituição nas suas vidas, para além das aulas que estavam ocorrendo de forma remota. Esse projeto teve um objetivo principal fortalecer a presença institucional no momento de distanciamento social, a partir do compartilhamento de vídeos ou áudios em diferentes canais de relacionamento, principalmente via WhatsApp. A ideia foi utilizar a expertise dos servidores do campus, criando material em vídeo e áudio que respondesse algumas questões, como qual melhor lavar as mãos com sabão e água ou álcool 70, empreendedorismo, ideias para renda extra durante o isolamento, como higienizar corretamente alimentos. Essas questões foram respondidas pelos servidores do campus e a equipe da coordenadoria pedagógica e da biblioteca, nós nos engajamos nesse projeto e começamos a produzir conteúdos em áudio e vídeo para ser disponibilizado no Facebook e no YouTube, para a gente também se aproximar desses estudantes e da comunidade em geral. A gente realizou esses vídeos e áudios com os seguintes temas, dicas para o acesso a livros gratuitos, dicas para o acesso a museus e tours virtuais, dicas sobre músicas, sobre cinema, para entreter crianças, como identificar aquilo que faz bem para você, jogos sem sair de casa, estratégias para o estudo durante o distanciamento social, com algumas ferramentas, técnicas sobre técnicas de estudo mesmo, a psicologia também criou alguns temas como a psicologia pode nos ajudar durante o isolamento social, pedido de sugestões de temáticas para a psicóloga, a psicóloga fez alguns vídeos e áudios sobre ansiedade também, enfim, foi uma forma de nós que nós encontramos de estar presente na vida dos discentes, né? Nós realizamos o conselho de classe através do Doodle também, criamos um questionário com perguntas avaliativas das disciplinas e dos docentes, os alunos puderam responder essas avaliações de forma anônima para terem mais liberdade de se expressar. Eles avaliaram uma escala de 1 a 5 e também puderam acrescentar observações em cada questionário. Fizemos também uma conversa com os docentes em conjunto, depois separadamente, para acolher os docentes e também identificar com eles os alunos que necessitavam de acompanhamento. Nós também estamos organizando rodas de conversa pelo MIT, contando como nós estamos durante a pandemia e o que nós estamos fazendo e ouvindo eles também. Utilizando questões como esse é o novo normal, não aguento mais ficar em casa, como conseguir estudar desse jeito, quando isso vai passar, para esse nosso bate-papo e estamos planejando também alguns desafios. A gente pensa em propor esses desafios e divulgar eles através de um vídeo semanal no Facebook, no WhatsApp, pensamos em desafios assim como tomar sol, fazer exercício físico dentro de casa, assistir um filme, meditação, chamada de vídeo com uma pessoa querida, vamos fazer registro em foto, cumprindo esse desafio e postar nas redes sociais. Quem cumprir todos os desafios, a gente pensa em estipular alguma premiação no retorno das atividades. em todos os contatos que nós fizemos com os estudantes, nós percebemos que o cotidiano deles está se resumindo em passar os dias em casa, saindo só para ir no mercado, coisas do tipo. Então, eles ainda se sentem muito sozinhos, como nós temos alguns estudantes que são de fora, eles estão apreensivos, porque alguns foram para as suas casas, para outras cidades, outros estados, eles ficam apreensivos, se vai voltar, como que vai ser, eu vou ter que voltar, vou ter que ficar em um período isolado, os nossos próprios docentes, a equipe técnica também, cada um acabou indo para a sua cidade por não serem naturais, jurupema, então acabou que, acaba que gera muita essa incerteza do retorno também, essa incerteza de quem não conseguiu realizar as atividades, por mais que a gente tente gerar condições para que isso aconteça, a gente sabe que a gente não consegue atingir todos, como a Kelly colocou ali, o auxílio o auxílio internet, ele atinge muito os alunos, mas, auxilia muito os alunos, mas também é bem complexo, né, porque os alunos têm que ter IVS válido, alguns ainda não tinham IVS válido, estavam com pendência de documentos, faltando entregar documentos, e veio a pandemia e não conseguiram entregar a documentação, então estão sem IVS, aí sem IVS não consegue solicitar o auxílio internet, mesmo quem consegue o auxílio internet, o 3G acaba o pacote de dados, eles não conseguem baixar vídeos para todas as disciplinas, e isso gera muita ansiedade, muito desconforto nos alunos, e gera também na equipe, porque nós também nos preocupamos muito com os alunos, e nos preocupamos com o retorno, né, eu faço parte já de uma comissão que nós montamos ali no nosso campus, para definir algumas questões e horários, e quanto de cargo horário que cada docente vai precisar para concluir o segundo semestre, o primeiro semestre, para podermos iniciar o segundo, e é bem complicado, porque é difícil você prever o quanto você vai precisar, é difícil você prever como que vai ser dentro de um laboratório, as turmas, como que você vai, é muita incerteza, tanto para os alunos, como para a equipe da coordenadoria pedagógica, como para os docentes, é um momento de total incerteza, mas a gente vai vivendo essa realidade que está aí, né, então quero encerrar a minha fala, mais uma vez agradecendo a oportunidade de a gente vir aqui, eu gostaria de relatar, assim, como é importante para nós, de Urupema, poder participar de um evento, porque o nosso campus ali é pequenininho, do lado dos dois campos, das duas meninas aqui também, Joinville e Jaraguá, o nosso campus é bem pequenininho, mas é uma família e nós ficamos muito contentes de poder participar aqui também desse momento. Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a todas as contribuições aqui pelas participantes de hoje, da live de hoje, gostaria de fazer antes de a gente passar para os questionamentos e também considerações finais, que a live vai estar disponível como eu já havia falado no início no canal do YouTube do IFSC e aí a questão de incluir, a questão das legendas, o pessoal pode acessar com legendas, como eu falei no início, hoje não foi possível a logística da intérprete de Libras, então, como falei, vai estar disponível no canal do IFSC do YouTube. Tá, com relação aos questionamentos, temos três questionamentos, o primeiro é de Inaide Gabriel, ele questionou onde encontramos o relatório dessa pesquisa, seria a pesquisa que foi realizada pelo Campos de Joinville, a Fernanda pode comentar um pouquinho sobre esse questionamento e também o segundo questionamento que é da Chayane, a respeito. Pelos dados apresentados, mais de 50% não respondeu. Questão do intérprete de Libras, Campos Palhoça Bilíngue, referência em educação de surdos, como esses estudantes podem acompanhar essa discussão, já falei, vai estar disponível a live no canal do YouTube com legendas, e o terceiro questionamento em relação ao ensino superior. Em relação ao ensino superior, como está ocorrendo o processo de estruturação de estudos à distância e a autonomia do aluno em gerir e organizar seu processo de aprendizagem, algo relacionado a variados aspectos, dentre eles, a questão estrutural, socioeconômica e mediação familiar. Eles possuem essa autonomia? Eu gostaria de passar para as participantes, vocês podem fazer as considerações, cinco minutos, né, sobre os questionamentos, e depois nós passamos para as considerações finais. Podemos começar com a Fernanda? Sim, pode ser. Em relação à pesquisa, a gente pode estar repassando por vocês por e-mail, né, vou pedir para que algumas das minhas colegas que estão presentes na live, elas puderem fazer essa gentileza de colocar nos comentários o nosso e-mail, então vocês podem mandar, a gente envia para vocês esse relatório com a pesquisa, né, é sempre legal compartilhar, né, esses dados. Em relação à pergunta sobre sentimentos, positivos, né, então, quando a gente fala dos sentimentos positivos, a gente tem que sempre lembrar que é um recorte, é um retrato dos alunos naquele momento que eles responderam a pesquisa, isso foi lá em abril, né, então naquele momento a gente teve um percentual de alunos que respondeu que sim, que tinha sentimentos positivos, né, ou seja, não tinham casos, alguma situação de ansiedade, alguma questão nesse sentido, ou alguns até se viam motivados, enfim, realizar essas atividades, mesmo sendo atividades não presenciais, né, então, quando a gente construiu o relatório, a gente, a gente se debruçou muito mais nos sentimentos negativos, a gente se debruçou mais nessa análise, mas a gente também não pode esquecer que a gente tinha um percentual alto também de estudantes que relatou, olha, eu tenho sentimentos positivos em relação a isso, eu estou conseguindo me organizar, eu estou conseguindo, isso para mim é legal porque tira o foco um pouquinho da pandemia, né, então, isso foi importante a gente inserir na pesquisa também, porque é um dado importante para a gente refletir. É claro que a gente sabe que, como até eu falei já no início da nossa, da minha apresentação, isso não representa, claro, que a totalidade dos estudantes, a gente tem isso muito claro, né, a gente sabe que apenas 500 estudantes responderam, a gente tem aí um total de 1.500, mas é um, é um certo retrato, né, nos dá algumas ideias, algumas ideias do que está acontecendo, né, mas a gente sabe que esses dados a gente precisa confrontar com outros, né, que ela não é uma pesquisa acabada, elas servem para a gente repetir, né, mas a gente não poderia também deixar de lado esse dado que tem sim alunos, né, naquele momento, talvez nesse momento esses sentimentos já mudaram, né, se hoje, se a gente fosse repetir essa pesquisa, possivelmente, até esses alunos que disseram, olha, tá tudo legal, talvez hoje já não tá, né, porque a gente tem que lembrar que a gente fez a pesquisa lá no início, né, 20 dias do início do isolamento, então, isso já pode ter mudado. Né, isso é muito dinâmico, né, a gente tá muito nesses altos e baixos, né, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente não tá, e a gente tem que considerar isso. Em relação à terceira pergunta, eu acho que é do ensino superior, né, em relação a essa autonomia de reorganização de estudos, é uma pergunta, assim, que é difícil a gente dizer assim, ah, os alunos têm autonomia para isso, né, a gente sabe que é muito diferente, diferente, né, a gente sabe que os estudantes, de maneira geral, é, eles têm agora, nas atividades não presenciais, é, um desafio muito maior, que é conciliar, né, é, a família com os estudos, com os estudos, com todas as outras questões, e isso não é fácil, né, é, provavelmente isso não tá sendo fácil, é algo que apareceu muito, assim, na pesquisa também, essa dificuldade de dar conta de tudo, né, a gente diz assim, é, a gente tá preparado pra isso, eu acho que ninguém tava, eu acho que os alunos também não estavam, né, a nossa organização, é, do ensino, desses cursos, eles não foram pensados para serem, é, feitos dessa maneira, né, então, é complicado a gente dizer assim, ah, eles têm autonomia? Não sei, né, eu acho que cada um talvez tá tentando se organizar aí, da melhor maneira possível, né, mas a gente sabe que tem uma problemática bem grande dos estudantes pra dar conta de tudo isso, principalmente pra aqueles alunos é, que trabalham, né, que tem que conciliar trabalho, estudo, família, casa, agora, a tarefa também por, é, quem tem filho pequeno, né, que tá tendo agora, que dá conta dessa demanda também da escola dos filhos, então, acaba sendo muito complicado, não sei se eu respondi, né, mas, não sei se era isso que vocês queriam saber, aí, para as minhas colegas, né, em relação a essa questão também, mas era isso. Bom, veio uma pergunta ali sobre o ensino superior, tu pode repetir pra mim, Fernanda, por favor, a pergunta sobre o ensino superior? Em relação, em relação ao pessoal do ensino superior, como está ocorrendo o processo de estruturação de estudos à distância, e a autonomia do aluno ingerir e organizar seu processo de aprendizagem, algo relacionado a variados aspectos, dentre eles, a questão estrutural socioeconômica e mediação familiar, eles possuem essa autonomia? Bom, nós temos dois cursos superiores, né, como eu tinha comentado, a licenciatura, houve a suspensão das atividades, e a moda, decidiu manter, né, as atividades. E aí houve o próprio grupo, né, a coordenação, o grupo de professores, a coordenação, a coordenadoria pedagógica, houve aí um trabalho bem intenso para resgatar esses estudantes e trazer principalmente a primeira fase. Na moda, é um curso tecnológico que nós temos, o curso de moda, superior de moda, nós temos esse engajamento, nós temos duas turmas só, a primeira e a segunda fase. Esse engajamento foi, assim, bem intenso, né, então, assim, até a Fernanda colocou sobre a questão da autonomia, né, não sei se todos têm autonomia, mas o papel do professor, da equipe, no momento, foi fundamental. O resgate, as aulas síncronas, né, aqueles que não conseguiam ter atividades, assistir a aula ou pegar as atividades pela internet, o professor deixava, chegou até a levar uma na casa de um estudante, ou então deixava pronto lá no campus, né, então, assim, houve toda uma preocupação de manter essas aulas, né, e acredito que, pelos dados que a gente tem, dois ou três que não conseguiram acompanhar, mas os demais todos conseguiram acompanhar. É claro que a gente tem agora as incertezas, né, como é que vão ficar, eles conseguiram manter até agora, a partir de agora, como é que a gente vai conseguir manter, né, então, há as incertezas também. A gente consegue, sim, fazer esse trabalho, mas tem que ter todo o empenho, né, tem que ter o empenho de toda a equipe. Se a gente não estiver engajado, não consegue, a gente não consegue manter esse equilíbrio, não. Então, o nosso campus, ele possui dois cursos superiores também, a tecnologia de alimentos e o superior de turinologia, que são dois cursos bem práticos, então, os professores aí têm um grande desafio em colocar essas disciplinas de forma teórica, mesmo assim, irão faltar essas partes práticas que nós depois iremos concluir nos laboratórios, né, então, está sendo um desafio organizar isso e junto com isso os estudantes também conseguirem se organizar. Então, essa parte, a coordenadoria pedagógica, ela vem trabalhando com os estudantes, fazendo essas ações, vídeos, colocando formas de estudo, auxiliando nessa forma, dando técnicas para tentar auxiliá-los, né, nesse período. Nós sabemos que é muito difícil se organizar em casa, que muitas vezes, mesmo você tendo aquele horário de aula, você não consegue, dentro de casa, cumprir esse horário, então, os docentes, assim, têm trabalhado com conteúdos mais segmentados, para os alunos tentarem ter mais períodos de pausa, né, e deixando mesmo uma autonomia de horários, de formas de entregar as atividades, né, Então, nessa parte, os professores do nosso campus estão sendo bem flexíveis com os alunos, e os alunos também têm compreendido, né, que é importante tirar esse tempo para concluir as atividades. Mas é um desafio grande se organizar dentro desse novo contexto, né. Bom, após os questionamentos, teve mais um questionamento aqui, que, dentre todos os temas, interfaces e perspectivas do Marcos Luiz Grandes, membro do nosso grupo, dentre todos os temas, interfaces e perspectivas de análise no tocante à relação entre as ANPs e permanência e êxito, o que poderíamos, né, definir como essencial para ser analisado, investigado, compreendido? Eu estava pensando aqui na resposta para o Marcos, estava escrevendo aqui um rascunho de como poder responder, assim, porque é uma pergunta que ela é bem, é bem complexa, assim, para a gente pensar, né. Com certeza, assim, as atividades não presenciais, elas acabam tendo um impacto muito forte, né, no processo de ensino-aprendizagem. Em termos qualitativos, a gente sabe que elas se diferenciam no ensino presencial, né, a gente tem que considerar isso. Mas, assim, eu não sei se analisar, mas algo, assim, que a gente vem reforçando muito no campo Joinville, não seria nem um tema para investigar, né, mas seria, talvez, mais nesse aspecto, a gente, talvez, teria que conseguir ter mais meios para identificar, ter um panorama mais fidedigno de como que está sendo organizado essas ANPs. Os alunos estão realmente conseguindo acessar, né, eu acho que é essa angústia maior que a gente tem ali no campo Joinville é saber como que está isso organizado. Esses alunos estão conseguindo realmente, né, a gente não tem esse panorama uma pelas inúmeras dificuldades que a gente tem enquanto coordenadoria pedagógica, né, as nossas limitações no nosso trabalho, nas nossas limitações de acompanhamento, né, por tudo que já foi falado. Então, assim, o que eu sinto muita falta é de compreender essa totalidade, né, eu falo isso por mim e falo isso por minha equipe também, né, pela minha equipe não, pelos meus colegas, né, da equipe da coordenadoria pedagógica, né, a gente fica muito aflito porque a gente não sabe como que esses alunos estão. Muitos alunos a gente não tem ideia de como estão. Talvez agora, daqui duas semanas, daqui uma semana e pouquinho, não vai dar nem duas semanas, a gente vai ter algumas reuniões e que a gente vai tentar traçar, né, um panorama de como isso está organizado, né. Então, eu acho que isso é essencial, a gente precisa saber, a gente precisa ter um panorama para a gente poder seguir, né, porque se a gente não tiver esse panorama, como que a gente vai se organizar, né. Mas é uma pergunta, assim, que leva a muitas reflexões, né, é uma pergunta, assim, que eu fiquei pensando, eu até rasquei algumas coisas, mas é bem difícil, assim, responder, né. É, eu concordo com a Fernanda, ela é uma pergunta bem complexa em relação aos dados que a gente tem, né, nós não temos muito embasamento nisso, nós estamos, não temos como medir agora, nesse momento. O que pode, o que vai ter um resultado, né, para nós ali no campus Jaraguá do Sul, vai ser agora os nossos pré-conselhos, nossos, a reunião, nós estamos chamando de reunião de avaliação, que será esse diagnóstico, né. E aí, sim, em cima desse diagnóstico, a gente pode estar planejando as nossas ações, né. Até que ponto essas atividades conseguiram ter uma aprendizagem, até que ponto que nós conseguimos, nós como grupo, conseguimos fazer esse repasse, né. Então, acredito que a partir do momento que a gente tiver esse diagnóstico, aí a gente começa a pensar ações referentes a essa demanda, né. E é importante, até como a Fernanda colocou ali, são indagações que nós precisamos fazer, né. Porque a gente não sabe, inclusive, como é que vai ficar a partir de agora. Nós temos uma data aí, para retorno, mas a gente sabe que não é um retorno normal, né. Não é a partir do dia 3 de agosto, a gente vai voltar, mas como vai voltar? E que pé que nós vamos voltar? Isso se voltar, né. Tem todas umas indagações, e a partir desse diagnóstico é importante, como é que nós vamos trazer essas atividades não presenciais, né. Porque são inúmeras atividades. Tem professor que nunca entrou numa aula ciclo, né, tem professor que só faz as atividades ali, né. Tem professor que só trabalha por e-mail, tem professor que só trabalha no CIGAR. Então, assim, como a gente vai ver esse panorama a partir do momento que a gente tiver um diagnóstico maior em relação a todas as atividades não presenciais? Eu vejo como as meninas falaram ali com grande preocupação a questão de ensino-aprendizagem, né, com as ANPs, porque eu acredito que você não tem uma noção exata da questão, se o aluno realmente está aprendendo aquilo, né. se ele está fazendo as atividades e está realmente tendo um aprendizado efetivo. É uma questão bem relevante que nós, quando retornarmos ao presencial, vai ter que ser feito uma avaliação para ver se os alunos realmente aprenderam aquele conteúdo. Nós vamos ter que traçar estratégias para aqueles alunos que não conseguiram fazer essas ANPs, como que vai ser reposto isso para que o aluno também não se prejudique por questões de problema socioeconômico, por questões de, enfim, de acesso à internet. Então, vai ser um período complicado quando voltarmos até entendermos como as coisas estão acontecendo, em que pé estão, e para podermos dar uma sequência e concluir um primeiro semestre para aí podermos iniciarmos o segundo semestre. É muito complicado entender isso ainda, e eu acho que nós só vamos ter uma resposta vivenciando quando realmente retornar às aulas presenciais. Ah, mas vocês aceitam mais um questionamento? Tá certo. Não, eu gostaria só de pontuar dentre as falas de vocês, muito importante a questão do bem-estar do aluno, né, do campo se preocupar não somente só com a aprendizagem, mas a questão do bem-estar. A questão também do PAEVS, né, a gente viu que o auxílio internet, por exemplo, né, não é só os alunos que têm acesso ao IVS, ficou complicada essa questão, né, devido a esse atual momento. Também gostaria de pontuar em relação a, na verdade, é um questionamento, né, como você, tanto o campus Urupema como o campus Jaraguá, pontuaram essa questão de aproximação com os docentes, e eu gostaria de questionar a questão, por exemplo, que vocês acompanham, no caso de Jaraguá, vocês acompanham as, né, ANPs online, certo, como está essa resposta dos alunos, as respostas dos docentes, e também quanto ao documento que vocês construíram também, como que foi esse feedback, né, e em relação à pesquisa da Fernanda, também como foi importante essa questão do sentimento, né, dos alunos com relação a esse momento, né, do campus de Joinville. Então, são essas pontuações e esses questionamentos que eu gostaria de fazer, se for possível, ainda, esses minutinhos que faltam. Ok, posso começar? Sobre, é, sobre, você colocou ali o auxílio emergencial, a internet, o PAEVS, né, são duas questões que nós também, eu até coloquei ali uma crítica que eu faço, porque nós temos que sentar e discutir, não dá para mais colocar quem estava recebendo continua até 31 de julho e os demais, como é que fica com a questão dos demais. O auxílio internet veio, foi bom, né, só que a gente vai ter que arrumar estratégias como o PNAE, é para todos, né, acho que a partir do momento que esse estudante está matriculado, ele deve sim receber esse auxílio, porque as primeiras fases nós não conseguimos fazer, nós começamos o mês de aula, foi a primeira chamada, e aí os nossos estudantes não houve homologação, nós temos quase cento e pouco estudantes que não conseguiram fechar todo o processo de IVS, então é um processo complexo, né, e a maioria desses estudantes, principalmente a primeira fase, são os estudantes que vão ter problemas, que nós podemos ter problemas de evasão, porque são esses estudantes que eles não conseguiram receber, né, e aí, que forma? Vamos sentar aí, vamos tentar discutir, né, porque nós, até 31 de julho, mas a gente sabe que vai além disso, né, como vamos mandar por e-mail a documentação, ele vai mandar um termo de compromisso, depois ele vai mandar algum documento, né, acho que a gente está se apegando demais a documentos, a algumas regras ali, sem discutir que agora não é mais esse momento, nós temos que pensar em outras estratégias para trabalhar a questão do auxílio emergencial e do PAEF, acho que são duas coisas que é muito importante ter uma discussão a nível de reitoria, inclusive. a questão das aulas, nós em Jaraguá conseguimos, como eu disse, esse contato com os professores a gente tem, então, assim, muitos momentos a gente participa das aulas, né, então, não são todos, claro, a gente não tem acesso a todos, como também nem todo mundo tem, mas a procura, o próprio professor procura, ah, você não quer participar hoje da nossa aula, vai ser colocado isso, aquilo, pelo menos você também vai sentir se a minha aula está legal, se esses alunos estão participando, e aí a gente vai entrando e vai fazendo as atividades, vai também contribuindo com o professor. E aí vejo também o professor se abrir para isso, né, e deixar que a gente também possa dar algumas sugestões para ele, né, e ele precisa disso, né, eu como supervisor, eu sempre, porque, acima de tudo, eu sou professora, então eu sempre fico pensando se alguém fizesse isso comigo, que legal que seria. Então, essa aproximação com esse grupo é fundamental para nós, para o nosso trabalho dia a dia, como coordenadoria pedagógica, a gente está junto. E essas aulas, elas, tanto o ciclo nas ou as atividades, a gente até, pela coordenadoria, a gente criou uma planilha, onde a gente encaminha semanalmente as atividades que os professores realizam, e ali é passado para os coordenadores, e os coordenadores ali têm uma noção do todo, né, e a gente vai conseguindo acompanhar as atividades deles também. Eu penso, assim, que as AMPs, elas estão sendo realizadas de uma forma com muito cuidado pelos docentes ali do nosso campus. eles estão tentando alcançar as realidades, entender cada aluno, por ser um campus menor também, como eu já coloquei, tem essa facilidade de você conhecer a história de cada aluno, conhecer a realidade de cada aluno, então, os professores têm muito esse olhar de enxergar o que que se enquadra melhor ali. e a nossa nossa equipe fez esse papel de conversar com cada docente, nós tiramos, eu e a psicóloga, tiramos ali meia horinha para conversar com, para cada docente, para ter essa conversa, para entender o que, quais são as angústias, porque eles também têm uma preocupação muito grande quanto à aprendizagem, e realmente não tem como a gente medir essa aprendizagem agora, a gente só vai conseguir entender se essa aprendizagem está sendo efetiva mesmo no retorno, e a gente fez muito essa questão de acolhimento, e tentar acolher o professor, mostrar que a coordenadoria pedagógica, ela está ali para os alunos, mas também para o docente, para auxiliar o docente no que o docente precisar, a dar esse apoio, a dar esse auxílio, né, para o docente não se sentir sozinho nesse período, então foi muito válido, a gente percebeu muitos professores com angústias, com problemas, com incertezas em relação às ANPs, porque de uma hora para outra teve que se adequar a essa situação, não tem formação para trabalhar com com educação à distância, né, mesmo não sendo uma educação à distância, mas acaba que o professor tem que se adequar a utilizar essas ferramentas, então a gente percebeu muita angústia por parte do docente também, e eu acho que foi muito válida essa conversa individual, da pedagoga e da psicóloga estarem ali fazendo esse acolhimento, a questão dos auxílios, como a Kelly falou, tanto o PAEVS como o auxílio internet tem que ser melhorado, tem que ser disponibilizado para todos os estudantes, é uma questão até que a gente comentava no início do ano, enquanto estávamos recebendo a documentação para o IVS dos estudantes novos, para que tanto papel se nós podemos digitalizar e tornar uma coisa até mais sustentável, e eu acho que dá para ser revista essa política sim, tentar reduzir o uso do papel, digitalizar, tentar outras formas para que os estudantes consigam encaminhar essa documentação para eles também poderem concorrer ou dispensar o IVS para esses auxílios emergenciais, porque nós sabemos que muitos estudantes estão precisando desses auxílios e não conseguem ter acesso porque na primeira fase não deu tempo ainda, ficou faltando alguma documentação e é realmente as primeiras fases as mais complicadas e com maior risco de evasão, então eu acho que a instituição nesse ponto poderia ter um papel mais acolhedor com os estudantes das primeiras fases. era o relacionamento sobre os sentimentos que a Fernanda fez ali, a gente ficou bem preocupada em realizar essa pergunta na pesquisa porque era uma realidade que nos preocupava já no ano passado e que veio acompanhando a gente por todo esse período, então a gente sabia que provavelmente nesse período essa demanda, essas questões de saúde mental provavelmente elas iriam iriam aparecer iriam aparecer mais, então é bem importante a gente saber. E assim, em termos práticos, quando a gente fez essa pergunta, nas nossas reuniões que a gente fez lá, acho que foi mais ou menos em maio, quando a gente fez reuniões com os cursos, a gente salientou isso para os professores que, por exemplo, atividades com entregas de trabalho muito próximas, o excesso de trabalhos, o excesso de atividades, tudo isso poderia potencializar esses casos de ansiedade. Então, em termos práticos, a gente conseguiu ter algumas reflexões para potencializar esse debate com os professores nessas reuniões. Eu posso responder ali a pergunta do Marcos, que ele já faz uma pergunta ali nos comentários? Sim. O Marcos, ele pergunta se os alunos estão conseguindo atender as demandas e como compreender essa totalidade. Então, Marcos, hoje a gente tem muita dificuldade para compreender, né, de uma maneira assim, bem fidedigna como que isso está acontecendo. A gente vai ter daqui uma semana, como eu falei, acho que eu já falei em algum momento, reuniões por módulos. A gente não vai fazer em módulos de conselho de classe, né, a gente vai tentar fazer um levantamento para a gente planejar, né, as ações para frente, né, essa reunião, então, vai ter a gente, vai ter a direção, vai ter os coordenadores de curso, vai ter a coordenadoria pedagógica, e a gente vai tentar levantar aluno por aluno, quem é que está acessando, vai tentar minimamente identificar alguns aspectos de aproveitamento do processo de ensino-aprendizagem, é claro que a gente não vai colocar uma nota para o aluno nesse momento, a gente até orientou e a gente conversou bastante, não vamos dar uma nota agora, vamos tentar minimamente observar se os alunos, eles estão conseguindo ter êxito aí nesse processo, né, então, eu acho que com essas reuniões que a gente vai fazer daqui a pouquinho, né, daqui a uma semana, talvez a gente consiga compreender de uma forma mais assim, na totalidade, como que essas ANPs, elas estão caminhando, né, se realmente elas estão funcionando, se elas não estão, né, a gente sabe que qualitativamente se perde muito, mas a gente tentar ver que ganhos que a gente teve nesse processo, né, então, eu acho que com esse levantamento, sim, a gente talvez vai conseguir entender essa realidade dos alunos, né, ver se realmente eles estão conseguindo acessar, se realmente eles estão conseguindo aprender, mesmo que não, de maneira tão qualitativa quanto a gente espera, né, mas a gente não vai fazer nos modos de conselho de classe, a gente vai fazer reuniões por módulos, né, pra gente tentar traçar esse panorama da instituição, que é o que até então a gente não tem, né, até então a gente anda meio no escuro, a gente sabe de alguns casos que a gente acompanha, que chegam até a gente, ou que o aluno nos procura, que o professor nos procura, ou alunos que a gente já sabe, e a gente faz essa procura, mas de maneira total eu acho que só com essa parada pra gente parar, pensar e recolher esses dados pra gente conseguir dar conta dessa demanda. Bom, antes de encerrar, então, eu gostaria de deixar livre se alguma de vocês quiser fazer mais um, né, uma consideração final, tá, agradecemos a presença, né, de vocês e a participação e as experiências compartilhadas que enriquecer o debate, certo, também falar pro pessoal que tá assistindo o Facebook as próximas lives, né, no dia 3, dia 10, também serão transmitidas pelo Facebook, no horário das 15 horas, novamente, nas sextas-feiras, nas próximas duas. Muito obrigada a vocês, e eu deixo a palavra pra vocês, se vocês quiserem fazer as últimas, as últimas considerações. Obrigada. 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 eu queria agradecer a oportunidade de participar, Burupema é um, uma cidade pequenininha, é um campus pequenininho, mas é um campus muito acolhedor, acolhe seus estudantes e acolhe seus professores e acolhe equipe técnica, nós estamos muito felizes de poder participar de um evento, né, de mostrar a nossa realidade também, enquanto campus e mostrar para os nossos estudantes que estudarem o Burupema também, os estudantes podem perceber como que o Ipsk é importante na vida deles e estar em Burupema também, né, porque às vezes um pouquinho de preconceito com o nosso campus por ser tão pequenininho, né, mas o Burupema está aqui na live no Facebook do Ipsk. É isso. Eu também quero agradecer, né, a oportunidade de contar um pouquinho do nosso campus, né, quero agradecer ao pedagógico de Jaraguá do Sul pelo trabalho, pelo empenho, eu estive à frente da coordenadoria há alguns anos e eu sei que o trabalho é árduo e, assim, se a gente não se engajar como equipe a gente não consegue, né, e uma das demandas, uma das maiores demandas de nós é o acesso à permanência e o êxito dos nossos estudantes. Então, primeiro quero agradecer a esse grupo maravilhoso que temos, né, ao Instituto Federal que também é engajado, nós já fizemos alguns encontros das coordenadorias pedagógicas e a gente, cada vez, a gente discute a permanência e êxito, a gente tenta entender como é que a gente pode melhorar as ações, estratégias para melhorar também as nossas, o nosso trabalho e deixar, né, claro que a gente tem aí uma, ainda uma boa caminhada, né, nós estamos aí, esse retorno como vai ser, né, e eu acho que o principal é a gente pensar, né, como que nós vamos trabalhar esse impacto emocional, né, com os nossos estudantes e com os nossos servidores, com os nossos, aqueles que estão tão perto da gente, né, como nós vamos trabalhar. Aí é um desafio grande. e aí a gente precisa estarmos juntos e fazer, né, aí estratégias, criar estratégias para que a gente dê conta de toda essa demanda. Obrigada, obrigada vocês por estarem pelo grupo, o GTEC, grupo que está realizando um excelente trabalho que continue assim. Obrigada, gente. Eu também quero agradecer a oportunidade, né, de a gente poder compartilhar as experiências, né, de diferentes realidades, né, Então, eu quero agradecer por isso, por poder compartilhar o nosso trabalho e poder, e parabenizar também a equipe do GTEC pela proposta. Eu acho que é bem legal a gente fazer essas discussões, a gente parar, pensar, repetir. Então, mais uma vez, parabéns para vocês também. Bom, e até as próximas lives com outros temas relevantes também. Obrigada. Por favor. Obrigada. Obrigada. Obrigada.